Fala pessoal, começando mais um Ana Maria Blog, hoje vamos provar uma coisa que normalmente a gente aqui na cidade de São Paulo a gente encontra no centrão, mais assim facilmente, que é o que? Churrasquinho grego, sabe quando você está andando pela calçada, você vê aquele espeto de carne gigantesco, que normalmente vem uma plaquinha escrito assim, 2 reais mais suco grátis, é o churrasquinho grego galera, normalmente é 2 reais, 3 reais, quer dizer, isso há muito tempo atrás né Caio, hoje em dia eu não sei mais quanto é não, mas no delivery as coisas costumam ser um pouco mais caras, afinal de contas as pessoas tem que pagar a taxa do delivery, pagar um monte de coisa, e vamos descobrir quanto será que é um churrasquinho grego, mas daquele legítimo, não estou falando de kebab, igual eu já gravei aqui para o canal uma vez, estou falando churrasquinho grego no pão francês com suco grátis, será que tem no delivery? Vamos ver, vamos buscar e vamos ver quanto é que custa, vamos lá. Galera, olha só o que eu achei aqui, exatamente o que eu queria, um churrasco grego com suco grátis, só que o preço agora é R$14,99 né, bom, vamos ver se pelo menos é gostoso, já que agora o preço deu uma inflacionada, vamos ver, o nome do restaurante é Restaurante Churras Grego e Espetinhos, vamos ver. Olha aí quem chegou galera, nosso suco, e é grandinho viu, deve ser aqui uns 300ml de graça, de graça sim né, preço incluso aí no sanduíche, e aí aqui ó, chegou o nosso sanduíche, vamos tirar do pacote para ver qual é que é. Olha aí galera, nosso suco, já estrelão aqui ó, daqui a pouco a gente já vai tomar, mandar para dentro, e aqui o lanche galera, olha aí ó, assim você pode achar que ele não está apetitoso né, foi a primeira impressão que eu tive também, mas dá uma olhada depois que você abre ele, olha isso aqui, ó, lindão hein, fala se não dá vontade de comer essas tirinhas de carne, esse vinagretezinho, essa maionesezinha, tá bonito hein galera, ó, pensa no lanche que deu vontade, esse daqui, vamos provar é agora. Bom pessoal, eu acho que a gente deve começar primeiro pelo suco né, vamos ver se o suco aqui grátis de maracujá é bom, eu já posso mostrar que ele tem até uns pedaços aqui de caroço ó, voando dentro do suco, ou seja, então parece até que é bem, não sei se vai dar para ver pela câmera, mas tem uns carocinhos assim de maracujá, voando por aí, vamos ver, vamos ver se é gostoso, porque parece que é bom, só não estou com dificuldade aqui para abrir, ó meu Deus do céu, esse lacre aqui é do bom hein, olha, cara, eu acho que não sei se é porque a minha mão está escorregadinha, ou é falta de força mesmo, opa, abriu, abriu e saiu o lacre tudo junto, bom, vamos ver, hum, cheirinha de suco natural mesmo cara, eu achei que era suco tipo tang, sabe, de pacotinho, mas não, tem cheiro de suco natural, é gostoso, suquinho bom, suquinho de maracujá bom, eu estou achando que é uma mistura aí de um pouco natural com um pouco de suquinho de pacotinho, bem gostoso viu, suquinho nota 10, agora vamos para o meninão aqui né, vocês viram, vou mostrar de novo aqui para vocês, só para vocês entenderem a pegada, calma aí Caio, vai derrubar hoje né, aí ó, só para vocês entenderem como é que está a pegada do negócio, ó, tá bonito hein, tá bonito mesmo, a boca, a boca saliva né, a boca chega lá e fala, ai meu Deus, morde logo blogueira, morde logo, vamos morder logo, é agora hein, ele tem um gostinho de churrasco, de casqueirado sabe, que é o tipo do, do, desse tipo de carne aqui né, do churrasquinho gringo, é muito bom, ele tem um, parece que é tipo assim, essa, essas lasquinhas foram temperada individualmente sabe, tá muito bom hein, muito bom mesmo, a maionese é meio, meio sem gosto, a maionese não tem muito gosto, nada não, mas o vinagrete com a carne combinou perfeitamente, a maionese parece que tem um pouco de alho, parece, não sei dizer, mas a carne é muito boa, o pão ele está meio murchinho, o pão podia estar um pouquinho mais agradável, mas o pão aqui é o de menos, na real o interior está bem gostoso, nossa, a carne é muito gostosa, é o ponto muito alto desse lanche, dá uma olhada aí ó, não sei se vocês conseguem ver, mas ela é muito temperadinha, é muito gostoso, pô, por R$14,90 vinha o suquinho ainda, é uma refeição tá galera, porque é bem grande o sanduíche, é, ele é tipo assim, é do tamanho de um palmo bem aberto, sabe, assim, é bem, bem interessante, só que analisando a carne, não parece muito aquele churrasquinho grego, bem tradicionalzão, sabe, que você vai filetando a carne, parece que aqui é tipo assim, é uma carne que ele cortou em tirinhas e fez, sabe, não sei dizer porque eu não estou lá para saber, mas assim, parece mais um churrasco do que um churrasco grego, só que o sabor da carne é tão bom, que eu com certeza vou pedir de novo, porque é bem gostoso mesmo, e o molho, o molho tem até uma ardênciazinha que eu fico sentindo aqui, que eu não sei muito bem o que que é, se é, se é do alho, se tem um pouco de pimenta do reino, uma quantidade boa, sabe, que dá para você sentir a picância, mas o conjunto da obra aqui é muito bom, se tivesse no pão francês crocante, nossa, mas ia estar muito bom, no pão francês crocante ia estar sensacional, o churrasquinho grego, a verdade é que é uma delícia, né, agora no Brasil até se tornou um pouco de moda, né, abrir aqueles lugares com que vende kebab e tal, e isso é muito comum fora do Brasil, se você estiver na Europa, nos Estados Unidos, você vai ver que tem essas lojas de comida árabe espalhada no mundo inteiro, porque tem muita venda, né, tem muito, um público enorme, um público árabe é um público gigantesco, é um público que consome muito restaurante, e consome muito pedido de delivery e tal, e agora no Brasil está começando a popularizar, se você jogar aí kebab no seu aplicativo de delivery, você vai ver que já aparece uma penca de lugar, mas eu queria mesmo era provar esse aqui, que é o de um churrasquinho grego no pão francês e tal, mas aquele no kebab, que é o outro vídeo que eu gravei de churrasquinho grego aqui no canal, também é bem gostoso, e já está estourado aí, o Brasil inteiro está vendendo kebab, vamos mais uma aqui, porque tá bom, a boca ainda está salivando de vontade. Ó galera, para o conjunto da obra aqui, eu acho que eu dou uma nota 8 para esse sanduíche, ele é muito gostoso, a carne está muito boa, o vinagrete está muito bom, e até a maionese, que parece que tem um pouquinho de alho, ela também é muito gostosa, só ficou devendo mesmo no pão, o pão que estava meio muxo aqui, não sei se talvez seja normal o pão ser assim, mas eu acho que se tivesse um pão que fosse esse crocantinho, ia estar sensacional, é que eu não sei dizer se o pão também segura a crocância no delivery, afinal de contas ele vem embrulhado aqui no papel alumínio e tal, eu acho que às vezes vai perder na crocância também no caminho, mas eu acho que esse daqui não, isso aqui ele já não estava crocante não, mas se usar esse de repente, é que aí perde a essência, usar uma baguetezinha, alguma coisa, mas se tivesse num pão francês novinho, ia ser 10 com certeza, porque essa, essa, o recheio está muito bom, sabe, está muito gostoso mesmo, mas é isso pessoal, espero que fosse, ah, o suquinho cara, o suquinho eu acho que eu dou nota 10, porque está uma delícia esse suco, está muito gostoso, eu não sei se é misturado, mas ele tem um pouco de suco de maracujá natural aqui, e está muito gostoso, mas é isso, valeu galera, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esquece de deixar um gostei, não se esquece de divulgar para os seus amigos, fala para eles, meu, você já viu o canal do Ana Maria Blog? Ele faz dois vídeos por dia cara, é insano, é loucura, o cara é doido, e já faz quase um mês que a gente está nessa hein galera, então espero que eu vejo vocês aqui amanhã de novo, porque amanhã tem mais dois vídeos, e é de segunda a segunda, a gente não descansa nem no final de semana, beleza? Valeu, e até o próximo vídeo, amanhã, domingueira, falou galera, tchau tchau!